E aí Olha aí, agora tem só caminhoneta Eu vou comprar caminhoneta lá Eu vou comprar caminhoneta lá E tu não tem dinheiro não, vai te comprar um carro aí? Já comprei, comprei o que? Chegar aqui, eu vou só chegar aqui Tu vai ver que carro tem que eu comprei Beleza, tá com cerveja esperando que ela vai tomar Beleza, guarda lá no frisco, eu tô chegando Beleza Cheguei aqui Vou pegar meu carro Véi Bora lá Com o carro que nós temos Olha o carro do bicho aí Olha o rapaz Caralho Caralho Chega aí de fusca azul Agora vai Ô rapaz É Fusca azul É Ó Agora tomar uma aqui Não sei se vai dar pra todo mundo Mas tem duas caixas aí Bicho, bateu no carro Bateu no caminhão aí Bateu não Ei não Nossa não Ó Que ideia que se é Olha dois carrantinhos Tornando Cadê a mesa? Liga o som aí Cadê a mesa? Liga o som ali ó Pera aí Rato de mesa agora É A mesa? É 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 Ó Olha Ó Jogar um bobo. Dinheiro tudo não paga. Quem quer começar primeiro? Pode ir, tô sem dinheiro. Não tem dinheiro? Não. Rapaz, o Mercano tá sem dinheiro. Imagina o senhor que vai lá consertar. Eu sou generoso, eu vou pagar pra ele também. Ô rapaz, você botou quanto aí? Milão, tu vai jogar 5 rodadas, eu jogo 5. Foi pronto, nem sei que mais joga isso. Aqui, o cara bota o dinheiro aqui, ó, tá tudo escrito aqui. O cara bota o dinheiro. Qual pedra que tu faz tu primeiro? Que pedra vai cair? Essa daqui. Duco. Bora arribar aqui. O calduco direto, o cabra é cagado. E a parte de cima? É a de cima. Pera aí, eu ganho aqui com isso. Abra aí. Uh, rapaz, o cabra ganhou de coisa. 6 mil. Isso tudo aqui já? 6 mil, o cabra ganhou de primeira. Ô menino. O cabra ganhou 6 mil de... Rapaz. Primeiro. Caraca que tem aqui. Que pô. Acabou até a graça de jogar. É, tem mais nada. Tem mais nada. Tem mais nada. Acabou com o bazar. Pera aí que eu vou lá no banco. Vai lá. Vai lá buscar uma graça. Bora lá. Vai lá buscar uma graça. Bora lá. É, me fuscamos. Já vou aproveitar esse projeto. Bora lá. Bora lá. Sobe no fusco aí. Leva o dinheiro aí. Bora rapaz. Vambora. Vambora. E aí. Entra o dinheiro. Pegou ele. Não pegou. Vambora. Deixa ele lá no caminhão. Vai esquecer. Cala lá. Pega aqui o dinheiro rapaz. E. Vamos lá. Ê. Ó rapaz. Busca aí. Busca. Busca. Depois que ele fez o processo. O que tem a polícia nessa cidade, né? Ai, não vai andar de inverno. Só fazendo banheiro. Quem foi que esqueceu o cartão aqui? Bora! Tem que falar nisso. Ah, não, meu trabalho também, eu acho. Deixa o caminhão sozinho pra acabar com o senhor. E pra depositar dentro do cartão não, né? Tem. Tem? Tem o cartão pra depositar. Vai ter que voltar. Meu Deus. Bora lá, o emprego. Ah, meu dinheiro! Quem sacou dentro aqui, tio? Tá lá dentro. Vem ser aquele acobado aí, bora. Passa lá pra vocês, Mara. Vê se dá pra comprar um carro lá pra mim. Bora, tem quanto? Tem, meu Deus. Tinha 11, agora eu tô com 17. Vambora. Ai, meu sorriso. Vai comprar um carro. Não, rapaz. Não, doutinho. Bora, 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 bora. Não, rapaz. Tá rolo, leva a maroca. Não quer a maroca mesmo. Só não pode estourar o motor antes. Não pode capotar não, doido aí, que se não rala. É mesmo que aqui não pode capotar não, só o cavalinho de tal. Quero vender esse carro aí. Pai da alubada, pai da alubada. Pai da alubada. Pai da alubada. Bora lá, bora lá. Abastecer a maroca. Tá abastecer, doa só. Quebrou a placa. Ai, o carro, o carro. Como agora tá rico. Cabo Henrico. Como é que ponto? É só eu que rio. Que rio. Que rio. Que rio. Rapazinho tá rolando. Pô, olha no vídeo dele. É. E aí, as rodadas já acabou, doido? Já. As minhas não acabou ainda não. Já acabou com a vela, mas também tomou o vinho todinho. Acabou não. Acabei não. Ô bicho da casa lá, tem garagem não? Me guardar um carro lá? Rapaz, tem, tem. Só que... Cadu o que lá? Cadu a laça. No meu caminhão nem nada. Cabo? Cabo. Aô, bicho é foda. Quer jogar aí? Vou lá ver se ganha mais dinheiro. Cinco rodadas aí. Olha lá, agora eu vou na quina. Ah não, já foi quatro, né? Que eu paguei uma pra tu. Eu fui uma. Quina? É. Rapaz, bicho, ó. Ô bicho é cagado. De novo. Eu vou tá ali um burro indo no burro. Esse aqui é... É isso. Ô, mais cinco mil conto. Mais cinco mil. Mais cinco. A segunda jogada, doido. Ah, pô, deixa eu jogar uma aqui também. Se eu não ganhar, eu não quero mais brincar mais, não. Tem que tentar gastar com a água. Cabo, é viver pobres e os ricos ganhando dinheiro. Terno. Vai, botou lá. Quina. Quina. Vai. E eu de novo? Agora é aqui, ó. Sena. Sena, bicho. Agora foi não, agora foi não. Foi pio. Quarto. Vai lá. Falta três, né? Doze. Eu fui três. Foi quanto? Foi quatro. Vai o que aqui, pô? Foi mesmo. Pio. Pois vai, vai peladão. Ô, Sena caiu agora. Qual foi Sena? Foi quanto, chato? Eu falto. Tu faltam duas, eu falto três. Deixa eu ir aqui. Vou com quadra. Quadra. Quina. 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 Vai de que agora? É, vai dar cena. Pois vai. Dá cena. Falta três. Menos uma. Quina. Caiu. Caiu quina. Ô, eu joguei foi cem, ó. Agora falta quantas? Falta, acho que é só essa, né? Pronto. Vou agora pra ganhar novo. Terno. Peraí, 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 peraí. Pra quem não entende, o que escolher aqui tem que cair a parte de cima aqui. Que escolher, tipo eu escolher terno tem que cair essa parte aqui pra cima do quadrado aí. E um, dois, três e teu prêmio é? Duque, não foi nada, meu irmão. Não foi nada, perdeu. Ainda tem mais duas. Vai. Piu. Vai, escolheu essa daqui, o Piu. Terno. Foi terra, né? Tu não ganhou nenhuma nenhuma. Nada. Vai de novo. Só essa pichiniga aqui já ganhou três vezes. Vai. Filha da mãe. É, bora lá, vai dar quina. Foi aqui, ó. Foi bom, esse maluco. Foi só sacar. Muito obrigado, meu irmão. Ah, me virou. Tem mais uma? Tem mais uma. Acabou. Na última. É verdade. Bora lá. Já vai de novo, mano. Não, eu vou abastecer, porque eu ganhei essa daqui. Eu tava com ela na mão aqui. Ah? Prefeitinho, onde eu tava abastecendo. Ah, agora só sacar a cena. É, bora lá. Bora tomar uma. Não vai, não. Bora tomar uma. Ele não vai, não. Bora tomar uma.